Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula, deixa eu dizer pra vocês rapidinho, a gente vai estudar o MMC e o MDC. Lembra disso daí? MMC é o mínimo múltiplo comum e o MDC é o máximo divisor comum, beleza? Então vamos iniciar pelo MMC? Olha só, o que era o MMC, pessoal? Então é o mínimo múltiplo comum. Então o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números inteiros, é o menor múltiplo inteiro positivo comum. Então é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. Por exemplo, vamos pegar os múltiplos de 20 e aqui os múltiplos de 30. Quem são os múltiplos de 20? Os múltiplos de 20 seriam 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 e assim o quê? E assim ele vai embora, assim por diante. Já os múltiplos de 30 seria quem? 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e assim embora, assim por diante. Logo, o MMC entre o 20 e 30 é equivalente a 60. Poxa, mas por quê? Porque ele perguntou o quê? MMC é o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum. O que significa isso daqui então? Olha só, aqui não apareceu 60 e aqui não apareceu 60? Não foi o primeiro que eles tiveram em comum? Então significa o quê? Que a cada 60 vai se repetindo. Então o próximo seria quem? 120 com 120. E o próximo? Seria mais 60, então seria o 180. Então pode ver, aqui não seria 120 e vai de 20 em 20? Então seria 140, 160, 180. Ó, comum. Então o menor múltiplo comum é o 60, porque é o mínimo múltiplo comum. Só que ele não é o único múltiplo comum, gente. Se o menor é de 60, significa o quê? Que de 60 em 60 eles vão sendo múltiplos comuns. Só não vai ser o menor, são múltiplos comuns, mas não é o menor. Por isso que o MMC é o menor múltiplo comum. Então a primeira vez que se aparece o mesmo valor nos múltiplos de 20 e nos múltiplos de 30 é o 60. Então o MMC de 20 e 30 é o 60. Cara, se for números assim, mais fáceis, beleza trabalhar desse jeito com os múltiplos. Mas e se fossem números gigantes? Ou seja, tem outra forma de se calcular o MMC entre dois ou mais números? Sim, tem. E acredito eu que seja a forma que vocês estão habituados já a utilizar, ou pelo menos deveriam estar. Como que seria esta forma? Seria a seguinte, eu chamo de regra prática. Então vamos encontrar o MMC entre 10, 12 e 15. Então eu coloco 10, 12 e 15. E aí eu vou fazer divisão, mas aqui vão entrar apenas o quê? Números primos. Quem que são números primos? São aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Bom, quem que seria o menor número primo que nós temos aqui, então, que vai ser divisível? Que dá para dividir o 10, o 12 e o 15 ao mesmo tempo. Seria o 2. Por quê? O 15 não dá, mas dá para fazer por 10 e pelo 12. Se é por pelo menos um deles, você pode utilizar. Então 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. 15 dividido por 2, não dá. Então repete o 15. Posso continuar por 2? Ou tenho que aumentar? Continuo por 2. Então o 5 não dá, repito. 6 dividido por 2, 3. 15 não dá, repito. E agora? Agora acabou o 2. Então agora tenho que aumentar o meu primo. Depois o 2 vem o 3. depois, então eu posso dividir por 3 esses valores? Ou pelo menos um deles? Sim. Então aqui vai dar 5, porque não dá. Repete. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E agora? Só pode ser o 5. E aí dá 1, 1 e 1. O meu objetivo final, meu gran finale, é chegar aqui em 1, 1 e 1. Então, quem seria meu MMC entre esses dois números? Agora o que eu faço? Eu pego esses números aqui e multiplico. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Logo, quem que é o MMC entre 10, 12 e 15? O MMC entre eles é 60. O que significa isso? Que de 60 em 60, ele vai se repetindo. Então, o menor múltiplo comum é o 60. Ou seja, o 60 é um múltiplo, o 120 é outro múltiplo, o 180 é outro múltiplo, o 240 é outro múltiplo comum a todos esses ao mesmo tempo. Porém, o menor deles é o 60. Tá bom? Ok. Vamos para o próximo. No próximo aqui, agora, nós temos que calcular o MMC entre 6, 8 e 10. Já vou fazer o traço aqui. Por 2, 3, 4 e 5. Por 2, 3, 2 e 5. Por 2, 3, 1 e 5. Por 3, 1, 1 e 5. E por 5, 1, 1, 1. Beleza. Então, quem que é o MMC entre 6, 8 e 10? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Então, o MMC entre 6, 8 e 10 é o 120. Isso significa o quê? Que o menor múltiplo comum desses três ao mesmo tempo será o 120. O próximo, depois do 120, seria o 240. Depois, 360 e assim por diante. Mas o menor deles é o 120. Agora, vocês devem estar se perguntando. E nos problemas que envolvem o MMC? Como que eu sei que naquele bendito problema está falando e eu tenho que utilizar o MMC? Porque ele não diz no enunciado de um problema que você vai utilizar o MMC. Isso ele não diz. Ele te dá o problema e você que tem que aplicar o MMC. Mas, pessoal, geralmente, olha só. Geralmente, quando a gente fala em mínimo múltiplo comum, nos remete ideia de problemas onde vai ter tempo. Onde ele envolve o tempo. Também nos remete o quê? Coincidência. Ou seja, quando que vão acontecer a mesma situação? Quando que os dois vão se encontrar novamente? Todos esses tipos de problema. Que aí é o terceiro. Quando vai acontecer novamente? Então, são casos que pode ter que vocês vão utilizar o mínimo múltiplo comum. Olha só. É 100% isso daqui? É sempre isso daqui? Não. Não é 100%. Não é sempre. Não são só nesses três casos que vão envolver o MMC. Você tem que analisar a situação e ver se ele vai querer utilizar o MMC ou o MDC. É você que tem que analisar. Mas, para te dar dicas, para vocês já irem encaminhando vocês para resolver, aí pode ser tempo, coincidência, ou vai voltar a acontecer. Ou seja, vai tornar a acontecer. Acontecerá novamente aquela situação. Essas são as dicas de MMC. Agora, vamos mudar o nosso foco e falar um pouquinho sobre o MDC. O que seria o MDC? Então, é o máximo divisor comum. O que seria o máximo divisor comum? Então, olha só. O máximo divisor comum, ou também conhecido como MDC, de dois ou mais números inteiros, é o maior divisor inteiro comum a todos eles. Enquanto o MMC é o menor múltiplo comum, o MDC é o maior divisor comum que eles vão ter. Pega os divisores do 20. Quem são os divisores do 20? 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Quem são os divisores do 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Olha só, quem que é os divisores comuns que você tem aqui? Você tem o 1, beleza? Você tem o 2 também é comum. O 5 também é comum. E o 10 também é comum. Não são esses daqui? Sim. Todos eles são divisores comuns. Mas o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum é quem? O 10. Então, o MDC entre 20 e 30 será 10. Mas, igual eu falei para vocês, se tem a regra prática lá para o MMC, será que não vai ter para o MDC? Sim. E a regra prática do MDC, gente, é o quê? Bem parecida com a do MMC. Sabe por quê? Porque você vai montar da mesma forma, olha só. 10, 15 e 35. Você calcula como se fosse encontrar o MMC. E aí eu já vou explicar o porquê. Começando isso daqui, eu posso iniciar pelo 2. Então, vai ser 5, 15, 35. Por 3 agora. Por 3, daria quem? Daria 5, não posso. 5, também não posso. Então, repita, 35. E agora? Por 5. Repare, se você for dividir aqui por 5, ele não vai ser divisível por todos ao mesmo tempo? Você não vai conseguir dividir todo mundo? Você não consegue dividir esse, esse e esse? Sim. Então, eu vou marcar um pontinho aqui nesse 5. Vai dar 1, 1 e vai dar 7. E agora? Por 7. Então, 1, 1 e 1. Onde que ele dividiu todos ao mesmo tempo? Se eu fosse falar onde que dividiu todos ao mesmo tempo. Esse 2 aqui dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Não. Esse 3 aqui dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Não. Esse 5 aqui dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Sim, dividiu. Então, esse 5, ele é o quê? Por quê? Tem mais alguém? O 7 dividiu todo mundo? Não. Se deu só o 5, significa que o MDC entre 10, 15 e 35 é apenas o 5. Então, o maior divisor comum entre esses 3 será o 5. Se tivesse mais algum valor que apareceu aqui, eu multiplicava. Tá bom? Então, lembra-se. Se eu fosse encontrar aqui o MMC, eu multiplicava todo mundo. O MDC, eu multiplico só aqueles que são comuns. Ou seja, aqueles que estão divisíveis por todos ao mesmo tempo. Olha para o segundo exemplo que eu trouxe aqui. Vamos pensar na nossa divisão aqui. Quanto seria? Por 2. Daria 100, 90 e 25. E agora? Por quanto? Por 2 de novo. 5. Opa. Perdão, gente. Aqui não é. Eu falei 100 e escrevi 10. 100 por 2. 50, 90 por 2. 45. 45. Agora, 25. Dá para dividir por 2? Não. Então, eu deixo do jeito que está. E agora? Por 2 novamente. 25. 45 não dá. Abaixo. 25 não dá. Abaixo. Agora, por 3. 25 não dá. 45. Dá? Dá. Dá 15. E 25. Por 3 novamente. 25. 5. E 25. Veja bem que nenhum desses daqui foram comuns até agora. Ou seja, foram ao mesmo tempo. Então, nenhum deles faz parte do meu MDC. Agora, se eu for pegar aqui o 5. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 5. Pode ver que esse 5 dividiu todo mundo. Não dividiu? Então, o que que sobrou? Vamos continuar aqui. Sobrou 5, 1 e 5. Quem que eu pegaria agora? Por 5. Daria 1, 1 e 1. Repare que esse 5 aqui não dividiu todo mundo. Porque aqui eu já tinha terminado. Aqui já estava 1. Então, ele também não faz parte do meu MDC. Então, o MDC entre 200, 180 e 25 também será apenas 5. Então, o maior divisor comum deles também será o 5. Mas, assim como no MMC, que tem a ideia lá de tempo, de coincidência, quando vai voltar a acontecer, será que eu também posso ter um macetezinho para o máximo divisor comum, que é o MDC? Sim. No máximo divisor comum, ele vai expressar uma ideia de divisão. Ou, pode pensar também em repartir em partes iguais. Ou ainda, maior tamanho possível. São palavras-chave que pode ter, palavras-chave aqui, essas palavras podem conter no texto para você identificar se vai ser por MMC ou por MDC. E também, olha, pode trazer também a ideia de máximo, que é o maior tamanho possível. Por isso que vem máximo, tá bom? Bom, pessoal, vimos então o macetezinho para MMC, que não é 100%, mas é bem forte a teoria. E vimos macetezinhos para MDC. Vimos também como se calcula MMC e como se calcula MDC. Um está entrelaçado com o outro. O processo de se calcular é bem parecido. Porém, no MMC, você multiplica todos os fatores primos. E no MDC, você vai multiplicar apenas aqueles que forem comuns, ou seja, que dividem todos ao mesmo tempo. Beleza? Vamos partir para as nossas questões, então, sobre MMC e MMDC e acabar com as dúvidas sobre isso daqui? Vamos ver a primeira questãozinha, então. Olha só. Uma editora está organizando 180 apostilas de inglês e 150 apostilas de espanhol em caixas, todas com o mesmo número de apostilas e na maior quantidade possível. bom, sabendo que em cada caixa só poderá ter apostilas de um mesmo idioma, o número de apostilas de uma caixa é... Cara, vocês identificaram uma palavrinha chave aqui? Olha só. É bem chavosa essa palavra. A maior quantidade possível. Se a maior quantidade possível, nos remete à ideia de MDC. Se nos remete à ideia de MDC, então tem que encontrar o maior valor possível entre que? Entre 180 e 150. Portanto, vamos fazer esta divisão aqui agora de decomposição em fatores primos. Por 2, daria 90 e daria 75. Por 2, 45. 75 não dá, então já repito ele. Agora por 3. Olha só. Presta atenção. Esse aqui já dividiu todo mundo ao mesmo tempo. 45 e 75. Também vai dividir todos por 3. Dá para dividir por 3 os dois. Aqui dá 15 e aqui dá 20 e 5. Então, esse 3 aqui também dividiu todo mundo. 15 e 25 por 3 novamente. Aqui dá 5 e aqui dá 25. Agora por 5. Olha só. Esse 5 também vai dividir todo mundo. Então, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. E agora por 5, 1 e 1. Se eu fosse encontrar o MMC, eu multiplicava todo mundo. Mas como nós vimos na ideia aqui a maior quantidade possível, então eu vou calcular quem? O MDC. Quem seria o MDC? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então significa que eu consigo organizar de 30 em 30 apostilas para as 180 e de 30 em 30 para as 150. Aí ele pediu o seguinte. É sabendo que cada caixa só poderá ter apostilas de um mesmo idioma. Ou seja, então eu tenho que dividir as 180 apostilas em grupos com 30 apostilas. Então o número de apostilas de cada caixa é 30. É esse o valor que eu encontrei. Então ele pediu o número de apostilas de cada caixa. Ele não pediu quantas caixas eu precisaria. Então por quê? Veja bem. Se ele pedisse quantas caixas ele precisaria, eu teria que fazer 180 dividido por 30. Porque eu estou dividindo de 30 em 30. Aí eu olharia quantas caixas que eu teria. E a mesma coisa para 150. Dividiria por 30 e encontraria o número de caixas. Tá bom? Mas ele pediu o número de apostilas de uma caixa. Por isso que a resposta correta era a alternativa E, 30. Tá certo? Questão de número 2. Com todos os 126 novos técnicos e 72 novos analistas legislativos, recém-incorporados aos quadros de um grande município, em decorrência do último concurso realizado, pretende-se montar o maior número possível de grupos, contendo cada um X técnicos e Y analistas, para participarem de cursos de capacitação. De modo que cada um desses servidores faça parte de apenas um grupo. Dessa forma, em cada grupo, o número de técnicos deve superar o número de analistas em... Veja bem, eu tenho técnicos e analistas. Eu quero maior quantidade de grupos possível, maior número possível de grupos. Vamos encontrar quantos grupos, maior número possível de grupos que eu posso encontrar aqui? Então seria 126 por 72. Maior possível, gente, nos dá a ideia de MMC ou nos dá a ideia de MDC? Para mim, eu tenho a ideia de MDC. Então MDC entre esses dois, por 2 dá 63, 72 por 2 dá 36, por 2 novamente. Veja bem, esse aqui dividiu todo mundo, esse outro 2 já não vai dividir todo mundo, porque o 63 já não dá. 18 por 2 dá 9, e aqui 63, e agora por 3, 3 e 21, por 3, 1 e 7. Não preciso nem continuar aqui embaixo por 7, por quê? Porque esse aqui já chegou no 1. Então esse 3 e esse outro 3 dividiu os dois ao mesmo tempo, não dividiu? Então eles também fazem parte do meu MDC. Então 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Só que olha só, muito bem. O número de grupos possíveis, eu vou fazer 18 grupos, o máximo número de grupos possíveis, são 18 usando 126 técnicos e 18 usando 72 análises. Mas isso são para grupos, pessoal. Números de integrantes de cada um desses grupos, o que eu faço agora? Eu faço 126 dividido por 18 e também vou fazer o quê? 72 dividido por 18. Aqui eu vou encontrar os técnicos e aqui os analistas. Então 126, se eu pegar 126 e dividir por 18 dá exatamente 7, que dá 126. E se eu pegar 72 e dividir por 18, daria 4. Isso significa que aqui daria 72 e sobraria 0. Isso significa, pessoal, que eu vou fazer 18 grupos com 4 analistas em cada um deles. E no outro eu vou fazer 18 grupos de técnicos com 7 analistas em cada um deles. Se eu tenho grupos com 4 analistas e grupo com 7 técnicos, ele pede o seguinte. O número de técnicos deve superar o número de analistas em que quantidade? Pô, aí eu vou fazer 7 menos 4. 3. Então vai superar em quanto? Em 3 servidores. Alternativa correta é a alternativa D. Olha só, essa questãozinha aqui é um pouquinho emblemática. Você pode pensar, poxa, mas o MMC, o MDC que eu ia encontrar aí, eu não ia encontrar o número de técnicos por grupo? Não. Aqui você ia encontrar o quê? O MDC que eu fiz aqui é o maior número possível o quê? O maior número possível de grupos. Estava especificado isso no edital. No edital não, perdão. No anunciado. Era o maior número possível de grupos. Então você faria 18 grupos com analistas e 18 grupos com técnicos. E dentro de cada um desses grupos de técnicos, vocês teriam 7 técnicos em cada grupo. E de analistas, vocês teriam 4 em cada grupo. Então é isso que vocês têm que ficar atentos ao que o enunciado está pedindo para ser o resultado do MMC ou do MDC. É o que o enunciado está pedindo, tá bom? Vamos ver a próxima questãozinha, então? Olha só. Os ponteiros de dois relógios foram ajustados em determinado dia às 12 horas e 0 minutos. De acordo com o horário oficial de Brasília. Após esse ajuste, a cada dia, um dos relógios atrasava 2 minutos e o outro adiantava 1,6 minutos. Ambos em relação ao horário oficial. Caso esses relógios não sejam reajustados, seus ponteiros voltarão a marcar 12 horas e 0 minutos no mesmo instante em... Cara, essa questãozinha aqui que caiu no Cefaz do Rio Grande do Sul para técnico da receita, não é receitô, é da receita. Gente, ela foi muito emblemática porque é muito difícil esta questão. Mas vamos tentar resolver passo a passo para vocês. Primeiramente, um dos relógios, um dos relógios fala o seguinte, o primeiro relógio, ele atrasa 2 minutos, o que? Por dia, não é? Então, vamos pensar, poxa, se ele atrasa 2 minutos por dia e o outro adianta 1,6 minutos por dia. Então, tem o primeiro e tem o segundo. O primeiro, gente, pensam vocês no relógio. O primeiro está atrasando 2 minutos por dia. O segundo está adiantando 1,6 minutos por dia. Então, olha só, isso daqui dá bastante trabalho. Olha só o que vocês têm que começar a pensar. Poxa, ele quer que os seus ponteiros voltem a marcar 12 horas, certo? Então, a próxima vez que eles vão marcar 12 horas é quando esse daqui dá um giro completo e marcar 12 horas, só que no sentido anti-horário. E esse aqui vai rodar no sentido horário e voltar a marcar 12 horas. Então, ele tem que saber quanto tempo vai ter se passado para marcar 12 horas. Como aqui ele dá em minuto e aqui em minuto, eu tenho que saber quantos minutos eu vou ter nessas 12 horas completas. Então, 12 horas é igual a 720 minutos. Por que 12 horas é 720 minutos? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, ao atrasar 12 horas, vai voltar para o mesmo lugar. Isso aqui, ao adiantar as 12 horas, volta para o mesmo lugar. Então, ele tem que, um, atrasar 720 minutos e no outro tem que adiantar 720 minutos. Mas, para isso, eu tenho que saber o quê? Quanto é que vai ser cada um deles. Mas, esse primeiro, ele não atrasa 2 minutos por dia. Esse primeiro, ele atrasa 2 minutos por dia. Então, se eu tenho 700 minutos, porque ele tem que movimentar 720 minutos, divididos em 2 minutos por dia, isso dá 360 dias. Significa que ele demora 360 dias para dar uma volta completa, atrasando. E o segundo é eu fazer 720 dividido por 1,6. Por quê? Ele adianta 1,6 por dia. Então, significa que vai demorar 450 dias. Para quê? Demora 450 dias para ele dar uma volta completa, adiantando assim, de 1,6 em 1,6 minutos. Beleza. Então, se ele quer saber a próxima vez que os dois vão se encontrar, é uma ideia de tempo, não é? Pô, está falando de relógio aqui, que é a próxima vez que eles vão se encontrar no mesmo horário, às 12 horas. Se ele está falando uma ideia de tempo, eu tenho que pensar em MMC. Se eu tenho que pensar em MMC, vai ser MMC entre quem? Entre o 360 e o 450. Vamos pensar nesse MMC. Por 2, daria 180 e daria 450 dividido por 2, 225. Por 2, de novo, 90 e 225, porque não dá para dividir. Por 2, de novo, 45 e 225. Agora dá por 3, que dá 15 e 225. Dá para dividir por 3? Sim, dá 75 e 5. E agora? Por 3, novamente. Dá 25 e dá 5. Então, agora é por 5, dá 5 e dá 1. E por 5, de novo, dá 1 e dá 1. Então, quem que é o meu MMC? 5 vezes 5? 25. 25 vezes 3, dá 75. 75 vezes 2, 150. Vezes 3, 450. Vezes 2, dá 900. Vezes 2, dá 1.800. Ou seja, o MMC entre eles é 1.800. Então, ele demora 1.800 dias para voltar o quê? Voltar a se encontrar e marcar as 12 horas. Porém, nas minhas alternativas não tem 1.800 dias. Mas, olha só, os seus ponteiros voltarão a marcar 12 horas e 0 minutos no mesmo instante. Ele não fala a próxima vez que ele vai marcar, não é? Se ele não fala a próxima vez, gente, vai ser um múltiplo do 1.800. Igual aqueles casos que eu encontrei. O múltiplo do 20 e o múltiplo do 30. Temos vários múltiplos, não o menor múltiplo. Então, tem que ser múltiplos do 1.800. Gente, o 60 não dá. Porque o 1.800 já é o meu MMC, que é o menor múltiplo comum. Depois do 1.800, quem que vem? O 3.600, porque ele vai de 1.800 em 1.800 dias. Logo, a alternativa correta, a alternativa E, 3.600. Porque 1.800 mais 1.800 dá os 3.600. Questãozinha bem emblemática essa, conforme eu disse para vocês. Questão de número 4. Um novo filme será lançado em 3 cinemas de uma cidade do Oeste Paulista. Tá. Devido à popularidade mundial do filme, 3 cinemas irão exibir sessões continuamente pelos próximos dias, inclusive de madrugada e de manhã, assim como nos domingos e feriados. Beleza. O lançamento ocorre simultaneamente. O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo, nos 3 cinemas, às 23 horas de um sábado. Ótimo. A partir daí, as próximas exibições seguem o seguinte padrão. No cinema A, a partir do instante de lançamento, uma nova sessão a cada 4 horas. No cinema B, a partir do instante de lançamento, uma nova sessão a cada 5 horas. E no cinema C, a partir do instante de lançamento, uma nova sessão a cada 12 horas. Dessa forma, pode-se concluir que a... Ó, a diferença dessa daqui para a anterior. Pode-se concluir que a primeira vez em que os 3 cinemas irão iniciar uma sessão simultaneamente, sem contar o lançamento, se dará as... Olha só, ele pediu a primeira vez que eles vão se encontrar novamente. Então é diferente daquele anterior lá, que ele falou o seguinte, ele apenas pediu que se tornariam a dar 12 horas, não a próxima vez que daria 12 horas. Aqui não, aqui ele pede a primeira vez que vai ser simultaneamente, ou seja, é o MMC. Por que além de tudo é MMC e não MDC? Porque não é a próxima vez que eles vão se encontrar. Tudo que ele dá a ideia de próxima vez que eles vão se encontrar, gente, nós faremos MMC. Mas MMC entre quem? Entre 4, 5 e 12. Isso é por 2, 2, 5 e 6. Por 2, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Quem que é esse MMC então? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Ou seja, quando que eles voltarão a repetir a sessão? Então, daqui a 60 horas, por que horas? Porque esse 4, 5 e 12 são dados em horas. Então daqui a 60 horas, o que vai acontecer? Daqui a 60 horas eles vão tornar a estar na mesma posição do horário. Mas em que dia e que horas que isso vai acontecer? Poxa, eu tenho que passar 60 horas a partir de onde? Das 23 horas do sábado. Gente, um dia completo tem 24 horas, correto? Então se eu pegar 24 com 24, dá 48. Para chegar em 60, falta 12. Então ele vai rodar um dia completo, dois dias completos e mais 12 horas. Pensa no dia que ele está, 23 horas do sábado. Um dia depois vai dar 23 horas de domingo. Mais um dia vai dar 23 horas de uma segunda. Mais 12 horas, mais 12 horas vai dar 11 horas de uma terça-feira. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta. Pensa, dois dias mais 12 horas. Então se ele ser às 11 da noite, porque 23 horas, pensa nas 11 da noite. É às 11 horas da noite, do sábado. Às 11 horas da noite do domingo dá um dia. Às 11 horas da noite da segunda, dá dois dias. Às 11 horas da noite da segunda mais 12 horas, dá às 11 horas da manhã da terça. Por isso que é às 11 horas da terça-feira. Tá certo? Bom, próxima questãozinha. Para reformar a sala de sua casa, Sávio retirou várias tábuas retangulares de madeira, todas de mesma espessura e largura, que seriam substituídas por um novo piso em porcelanato. Afim de aproveitar as tábuas, ele as organizou por comprimento e percebeu que havia 18 tábuas com 2,40 metros e 5 tábuas com 1,50 metros. Essas tábuas seriam tratadas e cortadas, olha só, e cortadas no maior comprimento possível de madeira, que não haja perda de material e todas as tábuas retangulares tenham o mesmo comprimento. Assim, o número de tábuas tratadas e cortadas em um mesmo comprimento foi de... Analisando a situação desse problema, gente. Primeiro passo, ele falou, o maior comprimento possível que você vai ter dessas madeiras aí para serem cortadas. Gente, se é o maior possível, eu vou ter a ideia de mínimo múltiplo comum ou de máximo divisor comum? É claro que é de máximo divisor comum, porque dá o maior comprimento possível. Então, o meu MDC vai representar o maior comprimento que eu posso cortar o quê? As tábuas, de forma que não haja perda do material. Mas eu tenho que encontrar o MDC entre quem? Entre o 18 e o 5? Não, eu tenho que cortar as tábuas. Cada tábua não tem 2,40 e a outra tábua não tem 1,50? Então, é essas as tábuas que eu vou cortar. Então, eu tenho que fazer o MDC entre 2,40 e 1,50. Porém, gente, convenhamos, aqui está em metro e números com vírgula. Cara, eu não vou trabalhar assim, eu quero deixar em centímetros, porque eu trabalho sem números com vírgula. Até porque eu vou cortar em centímetros. Tá bom. 2,40 metros são quantos centímetros? 2,40. E 1,50? 150. Então, é o MDC entre esses dois. O MDC entre esses dois, vamos lá, por 2. 75, 120. Por 2, 60, 75. Por 2, 30, 75. Por 2, 15, 75. Olha só, esse aqui divide todo mundo ao mesmo tempo. Vou continuar aqui em cima agora, o 15 e o 75. Por quanto? Dá por 2? Não, por 2 acabou. Agora vai ser por 3. 5 e 25. Acabou por 3. Por 3 foi todo mundo também, não foi? E agora? Por 5. Por 5, seria quanto? Seria 1 e 5. Não foi pelos dois também ao mesmo tempo? Então, eu gravo isso daqui. Agora por 5 que finaliza 1 e 1. Ou seja, quem é o meu MDC entre o 240 e o 150? Foi esse 2, esse 3 e esse 5. Logo, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, o meu MDC é 30. Mas 30 é o quê? Centímetros. E agora vem o porém. Ele vai dividir essas tábuas de 30 em 30 centímetros. Porque é o maior valor possível que você consegue dividir os dois ao mesmo tempo, em números iguais. Tá certo. A tábua tem 2 metros e 40. Se ela tem 2 metros e 40 e você vai dividir em 30 em 30 centímetros, com uma tábua, quantos pedaços você consegue? Pensa, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Então, em uma única tábua, você consegue tirar 8 pedaços de 30 centímetros. E da tábua de 1 metro e meio, que é 150 centímetros, quantos pedaços você consegue? 30, 60, 90, 120, 150. Então, você consegue 5 pedaços para uma tábua de 1 metro e meio. Cara, mas quantas tábuas de 2 metros e 40 você tem? Você não tem 18 tábuas? Você tem 18 tábuas e cada tábua você tira 8 metros, 8 pedaços. Então, você faz 8 vezes 18. E as tábuas de 1 metro e meio, o que que acontece? Você conseguiu 5 pedaços em cada tábua. Se você tem 5 tábuas, 5 vezes 5, 25. E 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. 144. Então, significa que você consegue 144 pedaços, 144 pedaços de tábua de 2 metros e 40 e consegue 25 pedaços com a tábua de 1 metro e 50. Logo, o total de pedaços que você vai ter dessas tábuas será 144 com 25, que dá 169. 169 é que nós temos a alternativa B. Então, olha só. Essa questãozinha aqui é para vocês analisarem o seguinte. Até aqui, tudo bem. Pediu o MDC. Beleza? Porque era o maior valor possível do corte da tábua. Só que aí, em vez de eu trabalhar com 2 metros e 40 e com 1 metro e 50, eu trabalhei com ele em centímetros. Por quê? É o maior possível. Gente, se eu tenho 2 metros e 40, 2,40 metros e 1,50 metros, eu não consigo cortar maior do que 1 metro isso daí. Então, eu vou trabalhar em centímetros, porque fica mais fácil. Até porque eu não vou ter número com vírgula. E aí, eu faço a divisão, que eu fiz aqui do MDC. Fica mais fácil para vocês. Depois que eu encontrei o MDC, aí ficou fácil, porque aí eu vou encontrar através do número que eu vou ter. A quantidade de pedaços de tábua que eu consigo formar em 2,40 metros. E a quantidade do pedaço de tábua que eu consigo formar em 1,5 metro. Por isso que deu 5 e o outro deu 8. E aí, eu tenho que saber quantas tábuas de cada uma que eu tenho. E aí, depois é só somar e correr para o abraço, conforme eu fiz. Tá bom? Vamos ver a nossa próxima questão? Olha só. Próxima questão. Suponha que de 2 em 2 anos, um município publique edital para selecionar estagiários para uma área A. E que de 3 em 3 anos, para uma área B. E de 18 em 18 meses, para uma área C. Se em janeiro de 2017, esse município publicar edital para selecionar estagiários para essas 3 áreas, então, o próximo ano previsto para que novamente sejam publicados esses editais no mesmo mês, e aí? MMC ou MDC? Ele não tá falando de uma ideia de tempo? A próxima vez que os 3 vão ocorrer no mesmo tempo? Se é a próxima vez que os 3 vão ocorrer no mesmo tempo, gente, não haja dúvida. Faça MMC. Mas entre quem? Aqui eu tenho de 2 em 2 anos. Esse aqui, de 3 em 3 anos. E esse aqui, de 18 em 18 meses. Unidades diferentes. Não faça. 2 anos, gente, são quantos meses? 24. 3 anos, são quantos meses? 36. E aí, eu uso o 18 meses. E agora eu acho o MMC entre esses 3 elementos. Por 2, 9, 18, 12. Por 2, 9, 9, 6. Por 2, 9, 9, 3. Por 3, 3, 3, 1. Por 3, 1, 1. E o 1zinho já estava ali. Sendo assim, quem que é o MMC? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 36 vezes 2, 72. Consequentemente, quando que os 3 vão publicar novamente no mesmo mês? Daqui a 72. Mas 72 o que? Dias? Não. 72 meses. Porém, gente, como nada são rosas para nós, ele falou que isso aconteceria em janeiro de 2017. E depois ele deu só anos. Cara, mas 72 meses, será que dá a quantidade de anos exato? Pensa, um ano tem 12 meses. Então, 12, 24, 36, 48, 60, 72. Então, 72 meses serão 6 anos. Então, 72 meses, 6 anos. Poxa, gente, se são 6 anos, e aconteceu em janeiro de 2017, daqui 6 anos vai representar quanto? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Consequentemente, na minha situação, o problema, pelo que ele disse aqui, o próximo ano previsto para que novamente sejam publicados esses editais no mesmo mês, está para 2023. Então, esta é a alternativa correta desta questão. Questão de número 7. João recebeu 32 relatórios verdes, informação importante, e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar. Gente, veja bem, está falando menor número. Não é mínimo múltiplo, é o máximo divisor. Ou seja, é a maior quantidade que eu vou dividir dos relatórios. Porque se eu dividir uma maior quantidade, se cada relatório lá, dos 32 relatórios, dos 40, conseguir dividir em uma maior quantidade, o que vai acontecer? Eu vou ter um menor número de envelopes para precisar. Então, eu tenho que encontrar o MDC entre 32 e 40. Então, o MDC entre 32 e 40 seria quem? Por 2, dá 20 e dá 16. Por 2, dá 10 e dá 8. Por 2, dá 5 e dá 4. Daqui para baixo, gente, ninguém mais vai ser MDC. Então, o MDC são só esses três. Logo, quem que é o MDC? 8. Sendo assim, eu consigo colocar no máximo 8 relatórios em cada envelope. Então, nos envelopes verdes, nos verdes e nos vermelhos. Nos verdes, o que vai acontecer? 32 dividido por 8, 4. No vermelho, 40 dividido por 8, 5. Então, eu vou precisar de 4 envelopes para o verde e de 5 envelopes para o vermelho. Então, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é 4 mais 5, 9. Alternativa B. Ok? Então, preste atenção como ele está pedindo a resolução do exercício. E a última questão, olha só. Suponha que 60 funcionários do Banco do Brasil, de 60 funcionários do Banco do Brasil, 60% dos quais lotados em certa agência de Florianópolis, e os demais em determinada agência de Chapecó, serão divididos em grupos a fim de participar de um curso sobre desenvolvimento pessoal. Considerando que todos os grupos deverão conter a mesma quantidade de funcionários e que todos os funcionários de cada grupo deverão pertencer à mesma agência, então, a menor quantidade de grupos que poderão ser formados é um número... Gente, a menor quantidade de grupos é aquela que possui a maior quantidade de pessoas. Então, se é a maior quantidade de pessoas, eu vou através do MDC. MDC entre quem, gente? Ele não deu os valores, mas ele deu que 60... Tem 60 funcionários. 60% de Floripa e 40% de Chapecó. Então, 60% de 60 dá 36 funcionários. Então, 36 funcionários é de Florianópolis. Poxa, dos 60, se 36 é de Florianópolis, 24, então, vai ser de onde? De Chapecó. Então, a gente vai encontrar o MDC entre o 36 e o 24. Olha só, por 2, 12, 18, por 2, 6 e 9, por 2, 3 e 9, por 3, 1 e 3, por 3, 1 e 1. Quem foi que dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Esse dividiu todo mundo ao mesmo tempo, este dividiu todo mundo ao mesmo tempo e este dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Significa o quê? A menor quantidade de grupos acontece quando eu tenho a maior quantidade de pessoas por grupo. Então, eu vou ter 12 pessoas por cada grupo. Então, dos de Florianópolis, eu vou ter 36 dividido por 12. Quantos grupos dá? 3 grupos. E os de Chapecó, eu vou ter 24 dividido por 12. Então, quantos grupos que eu vou ter? 2 grupos. Então, o total de grupos, a quantidade de grupos seria quanto? 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. E o 5, gente, é um número menor que 4? Não. O 5 é primo? Sim, o 5 é primo. Ele é divisível por 3? Não. Ele é par? Não. Ele é maior do que 8? Não. Por isso que a alternativa correta só é a alternativa B, porque o 5, ele é um número primo. Pessoal, para finalizar a aula, então, eu quero que vocês entendam muito bem a ideia de MMC e de MDC, conforme eu expus para você. Em relação à ideia de tempo, a próxima vez que vai acontecer, a ideia de divisão em partes iguais. Então, vocês têm que ficar atentos, conforme eu falei para vocês durante toda esta aula, beleza? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!